Cluney explicou que o Daily Mail publicou um pedido de desculpas por insinuar que existem tensões religiosas, quando na verdade elas não existem. O tabloide britânico afirmou no dia 24 de abril que a futura sogra de Cluney, Bária, não queria que sua filha se casasse fora das tradições drusas, uma religião minoritária do Líbano. Mas o ator declarou que Bária não é drusa e que a informação do Daily Mail é totalmente inventada. O ator e sua noiva, Amala Lamuddin, que trabalha como advogada em Londres, onde sua família se instalou fugindo da Guerra Civil Libanesa, mantém um relacionamento desde o ano passado.